3, 2, 1, bem-vindo à nova era da advocacia! Apresentamos o Coruja GPT, uma inteligência artificial revolucionária que está transformando a maneira como advogados e juristas trabalham. Imagine uma versão ainda mais poderosa do renomado do chat GPT, especialmente projetada para atender às demandas exclusivas do profissional do direito. O Coruja GPT é muito mais do que uma simples ferramenta. É o seu parceiro estratégico, oferecendo petições e contratos otimizados, além de orientações especializadas em diversas áreas do direito. Com recursos como assistência jurídica aprimorada. Fornece prompts especializados para auxiliar na elaboração de petições detalhadas, preparação de recursos robustos e análise de contratos complexos, tornando-se uma aliada indispensável para os profissionais do direito. Interatividade com documentos. Além de ler documentos, a Coruja GPT permite a interação através de conversas. Isso facilita a análise preliminar e a descoberta de contextos cruciais nos processos legais por meio de uma simples conversa. Especialização em diversas áreas do direito. A IA é versátil e profundamente instruída em mais de cinco áreas jurídicas, incluindo criminal, civil e trabalhista. Fornecendo suporte especializado em uma ampla gama de casos. Pesquisa avançada na web. Possui capacidade de busca avançada, com acesso a múltiplos motores de busca como Google, Brave e DuckDuckGo. Isso possibilita a obtenção de informações atualizadas e não se limita ao conhecimento de 2021. Transcrição avançada de audiências. Converte audiências em áudio e vídeo em textos precisos. Isso simplifica o trabalho, permitindo a identificação fácil dos interlocutores e liberando o profissional para focar na estratégia. Busca de jurisprudência avançada e contextual. Oferece precisão inigualável ao compreender o contexto específico do caso, retornando jurisprudências atualizadas e pertinentes. Cada resultado é acompanhado de referências detalhadas, links para revisão e insights minuciosos sobre acórdãos ou sentenças, fortalecendo a argumentação com confiabilidade e eficiência. O futuro do mundo jurídico está literalmente a apenas um toque de distância. Não perca tempo. Eleve sua prática para um novo patamar com o Coruja GPT.